Olá! Aconteceu uma magia aí que uns pokémon aprenderam os ataques no nada. É verdade, esses cara aprenderam a soltar fogo na boca. Pera aí que eu já mostro. Esqueci de mostrar. Merip! Eu gosto do Merip. Cotonette, começando pelo Cotonette. Nós ensinou Fire Blast para o Cotonette, olha só. A gente ensinou Fire Blast pro Cotonete e pro Blizz Cachoo, por incrível que pareça Blizz aprende Fire Blast. Tinha também o Pulguente também aprende, mas ele não usa o Special Attack, então eu nem ensinei pra ele. Tá bom. Eu esqueci que o Blizz Lua é tipo elétrico. Ah, ele tá chorando falso. Ô Daniel, tô vendo aqui, menininho. Tá jogando escondido ali, hein. Só pra ele ver. Tá achando que o Josival não vê, né? Nem tá parecido no vídeo. Só ali no joguinho e no jogo ali tudo. É, meu. E ainda finge que não tá escutando. Cuidado que você vai pro RH depois, hein, Daniel. E ainda finge que não tá escutando, menino falso do caramba. Seu falsiane. Seu menino safado. Cuidado que você vai ser chamado pra RH depois, hein, meu. Já sabe. Já sabe, já vai perder o salário pros seus filhos. Então vamos treinar, né, os bichos. A gente tá precisando, né, treinar um pouquinho assim. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho essa. Então vamos matar esses carinha aqui. A Misty aí. Jéssica. O Pokémon perfeito pra usar Fire Blast, hein. Pra gente testar, pra gente treinar contra o Ginásio lá. Contra o Skarmory ali do Ginásio. Acabou! Nem o Dioguinho tá jogando. Olha que milagre isso. Que milagre o Diogo jogando! Nem o Dioguinho tá jogando, meu. Nem tá usando o celular escondido aqui. Ah, ele tá aqui embaixo. Não, mas tá aqui, mas eu sou do outro. Eu pensei que tava escrito Namoradora. Só que é nada doido. Ah, pra cá eu não vou, por enquanto. Eu vou pra cá. Deixa eu pegar você. Eu vi você se aproximar, então eu fui até você. É o... Por que esses caras, eles não usam Pokémons pra nadar e a gente usa? É, porque eles são nadadores. Eles aprendem a nadar. A gente é sedentário, isso sim. A gente não aprendeu a nadar, então a gente tem que usar o Pokémon. Tem que ser igual o Dioguinho que acorda quatro da manhã pra ir pra natação. Eles são nadadores profissionais! Olha isso! O Cotonete matou estilix com um hit só, meu. Assim que eu quero ver no ginásio. Surpreendeu! Verdade! Deixa eu vir pra cá, porque aqui tem uma massa de terra. Ah, essas gêmeas. Eu lembro dessas gêmeas. Rua Manoela. Please, Cachu. Fala suas vadias. Na caverna bizarro vive um velhinho engraçado, alguém me diz. Vai visitá-lo também. Hum, que velhinho é esse que ela tá falando, hein? Dioguinho é muito gay. Magremite, Magremite. Fácil, muito fácil. Extremamente fácil. Aqui, rajada de fogo. Ah, Daniel! Volta aí, Daniel! Para de jogar, menino! Eita, matei tudo. Não, tá lá no viso, só. O coordenador lá do RH, que se chama Danilo, ele vai te pegar, hein, meu. Vamos pegar lá, vai tirar seu décimo terceiro. Opa! Que caverna é essa? Essa caverna, ela é um tanto... E olha o lendário. Opa! Olha o lendário. Ela é um tanto diferente, porque dependendo do horário que você vem pra cá. Sim. Ela tá com... Tá com a maré cheia ou a maré baixa. Eu acho isso bem legal. É legal isso. A gente veio na maré baixa. Esse velhinho daqui a pouco eu falo com ele. É, e é bom, porque geralmente tu na maré alta. Você pega um horário tipo... Eu não lembro os horários, mas tipo... Nossa, olha os pokémon lendária aqui, né? Olha que útil esses pokémon. Pokémons bebês são muito úteis. Se bem que eu gosto de pokémon bebês. Eu tipo, até queria que tivesse pokémon... Eu sei que é muito inútil o pokémon bebê. Mas tipo, eu queria que tivesse pokémons bebês de novo. Porque eu acho fofinho os pokémons bebês. Eu acho que tem que achar três coisinhas aqui. Porque o velhinho pediu dois... Nossa, foi muito pênalti. Nossa, foram dois caras agarrando o cara. Duro, né? Tipo, muito pênalti. Deixa eu matar esse cascum. Aqui é o lugar que você... Captura esse fio... E... Snorunt. É o único lugar de Hoenn inteiro que tem pokémons de gelo. Pronto. Então é. Que? Como pode adivinhar, em uma região tropical não tem muitos pokémons de gelo. Então... Eu acho que tem... Só a família do esfio... A família do Snorunt e o Regiá. Esse aqui são gelo. Ó, o sal fino. A gente veio pegar isso. Esse com gelo. A gente precisa do sal fino e da concha. Eu acho um negócio. Pra fazer o item de recuperação. Eita, tem o Wingo. Eu gosto do Wingo. Você pode ver que só tem os pokémons toque aí, né? Só tem os pokémons bons aqui. Aí ele nem deixa fugir ainda por cima. Nível 26. Ixi, ele tá usando a maconha aí, ó. Ele tá fazendo... Tá fumando ali. Fumante. Não pode chegar perto da... Mais influência ali. Aquela coisa azul ali é outro item que a gente não consegue pegar. Só consegue pegar... Eita, Squirtle! Mas só consegue pegar se for... Maré cheia. Tchau. Nossa, que... Sprite diferente desses quartos. É, Dratini! Eita, tem um Dratini aqui. Só que eu não vou pegar não. Porque a gente já tem o Pseudolendário. Esse Dratini parece Shine. É. Verdade. Cobrinha do Daniel. Ó, só os pokémons top aqui, mano. Se bem que Ratication, na verdade, ele não é tão ruim assim. Ele até que... Ele aprende uns ataques bons. Tipo... Super Fang e Hyper Fang. Ele é rápido também. Então, daqueles pokémons normais de início de jornada, de todas as gerações, ele é o melhor. Entre eles, né? Entre ele, entre o Sentret, entre o... O que que é a terceira geração? O Zig Zagun. Entre o Bidoof, com certeza. E entre o Patrash, com certeza. E o... Da sexta geração, quem é? Nossa, eu não lembro. Os bichos são até importantes, porque a gente não lembra deles. Quem é, tipo, o Rattata desse jeito que eu estou gerando só? Quem que é? Eu não lembro. Da sétima, quem é? Da sétima é o... Doze, lá. Ah, a sétima é o... Donald Trump. É. E quem é da sexta? Eu não tô lembrando. Ah, não lembro. Você. Ele nos deu uma bandana. Gente, quem é? Você vê como os pokémon é importante, né, meu? Eita, nois! Ah, e aí? Eita! Veio nada que você falou. Veio lendário. Ah, não quer achar uma tabla. É, vai, vai viajar no tempo lá. Tchau, tchau. Tchau. Vai lá ver a segunda guerra mundial. Saufiru! Nossa, quem é o pokémon? Peraí, eu vou pesquisar aqui. Picho! Ó, só tem o pokémon bebê aqui. Mãos da cesta de massa. Ok, nós. Cesta de massa. Oxe! Oxe! Ah, é aquele coelhinho lá. Ah, é o Bundle B. É. O B. Bundle B e o Jiggers B. Eu consegui ver só porque ele não é... Rápido igual a Hot Cade. Ele é o tipo da R. É, mas ele não é rápido igual a Hot Cade. É, mas ele não é rápido igual a Hot Cade. Ah, é. Podíamos começar um jogo onde só fosse esses pokémons assim. Nossa! Ia ser uma belezura. Imagina a gente chegar num ginásio de metal assim. Igual a gente tá agora. Ia precisar colocar todos os que tem dois tipos. Fazer uma equilibrada. É. Isso é uma belezinha. Achei, ó. O terceiro saldo. O que? O que? E aqui deu o... O Tzinoi e o Chizipo. Aí poderia ter... Aí depois era a Hard Gate. O de Nova é... É um lixo. O de Nova. O Patrat. O Atchog. Acho que podia ser também o de Hoenn. Ah, só poderia ficar um de fora, né? O de Hoenn é só pra usar as HM. Acho que o... Não, mentira. O Biduff é melhor pra usar as HM. Eu acho que... Quem ficaria de fora? Eu tô indo dentro de Jotô e o de... O Nova. Não. O Forret é um lixo. Então, mas qual? Ficaria fora. O Nova ou o de... Os dois. Não. Tem que ter um de cada. Mas como são sete... Não tem que cair fora. Não tem jeito. Eu tenho muita dúvida. Tipo... É... O Impopar é um dos dois iam sair. Tipo... São os piores. Eu acho que o... O Patrat deve ser um... Menos pior que o Forret. O Watchog deve ser menos pior que o Forret. Porque o Watchog pelo menos ele aprende Super Fang e Hyper Fang. Pelo menos. Então... Só que o Forret não. O Forret é um inútil absoluto. É, não era pra pular. Tudo bem. É isso. A gente... Tem que ver um outro horário que a Mara tá cheia. Pra voltar. Sim. Pra dar os itens pro velho. Vou continuar, né? Pra direita. Porque tinha mais coisa pra cá. Eita! Pleura! Dezoito! Vou pegar, hein? 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 Com a bolaninha, hein, meu? Fica bem. Com os coraçãozinhos saindo dela. Não. Ela tentou usar o Mara Psico no mar, hein? Tchau. Olha lá, Elvadia. Você alcança a natação, você pega uma batalha comigo, ela diz. Não, então ela é pelo menos assim. Faz um sentido. Vulpix! Não faz sentido. Ela tem um Vulpix aqui, né? Como que o Vulpix tá de pé? Vulpix tá nadando. Eu sempre fiquei imaginando, como que eles batalham no mar, assim? Ai, finge que ele tá em cima de uma pedra, na água. Porque tem pedra aí, tem essas ilhazinhas, ele tá numa ilhazinha. Sei lá. Mas e se for em alto mar? Mas tá em alto mar, velho. Mas tem esses... Olha lá, tem assim... Aqui tudo bem, mas se estivesse no alto mar. Os bichos ficavam... Ah, pera. Tem que fazer o timing aqui, hein? Roto-ornitólogo. Descobbs-Brembo. Eita, nossa. Soco Veloz. Por que não usou contra o Blizz Cachoo? Não sei. E claro que foi ataque crítico. Foi que é assim, minha vida. Vai, Luca. Tá. Srs. Tadá de fogo. Ah. Tadá de fogo. Tadá. 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 Ô, Daniel. Ainda não saiu desse... Meu Deus, menina, viu? Fica de castigo. Ah, ele não tá nem aí Desgracento, menino Ele ignora mesmo, olha Ele não tá nem escutando Fica com uma carinha de sono Tá jogando o celular Ele ainda tá assistindo futebol O menino tá de brincadeira Olha a carinha dele de paisagem Tá sozinho em casa Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Por que o computador tá mexendo sozinho Que nem de paisagem Olha o Daniel Sabe ignorar muito bem as pessoas Olha, olha Não dá nem uma risadinha Não dá, olha Daniel, Daniel Esse menino gosta de ignorar a gente Ele foi treinado pra isso Mas ele falou Filho, filho, ignore as pessoas Ignora as pessoas estranhas Não deixem elas falarem que você é doente Ignore, ignore Deixa o Daniel, coitado Daniel É um sofridor Da vida É um batalhador Brasileiro Não desiste nunca Faz sacudar de videogame Hã Beijo, garoto Deixa o menino Daniel em paz Menino Daniel Deixa o menino Daniel que gosta de ignorar a gente Que fica jogando celular e olhando futebol E não prestando atenção no episódio Ou fica com ele mesmo Deixa o menino em paz Deixa o menino em paz Peru, peru Acho que depois que você passar aí no próximo episódio você pode até imaginar Ixi, rapazinha Menina Você não sabe dos babado Quer ouvir os babado? Quer ouvir, Joguinho? Pode falar Não, eu só vou falar se o Daniel prestando atenção Ah, eu não vou contar as babado Ficou envenenado aí Ah, não, ficou envenenado Por que que o Globo não ficou envenenado? Me fala Ficou envenenoso Não tinha isso nessa geração Não tinha isso nessa geração Então eu não sei Ele ainda falou que ele Por causa da habilidade ficou envenenado Eu não aprendi isso aí não Mentira Posso que você faz isso todo dia Essas poses aí Na frente do treinador Olha minha pose, treinador Olha minha pose Você fala assim Olha eu, olha eu Tô fazendo bem Tô fazendo bem Rapaz você fica fazendo isso lá com Sua professora A professora fica tipo Ai meu deus Ainda bem que ele paga em dia A minha sanidade Não, até um mês atrás era professora Mas ela me abandonou Por que será? Você fala Olha eu, olha eu Tô fazendo bem E aí agora são dois Os caras que me treinam É mesmo Aí fica aquela criança idiota Batendo Batendo algo assim Fica com aquelas boias de criança Tipo Acho que não Na verdade Na verdade Eu acho que embora faz tempo Acho que ela ficava só por causa da minha pessoa mesmo Eu tô falando sério Aí só Coitada Essa criança especial Não Porque eu sou bom Tipo nadando Aí ela Aí ela fala Aí mesmo tipo Não dá Olha eu Olha eu Olha eu Tô nadando Tô nadando É Você nada muito bem Olha eu Olha eu É Eu tô bem no rasinho Que pega na minha cintura É tipo o Neymar Tipo Tô afogando Tô afogando Ele fica lá morrendo assim Garoto Neymar Prozadia A gente tá nadando A gente tá nadando no Neymar Menino alegria Olha lá Tá pra Tá pra Só vai Encerrar e continuar Olha Briscachu Achamos a terra natal Você vive na água Olha onde você nasceu Briscachu Você vive na água Briscachu Olha onde você nasceu Como que você vive na água Briscachu Ela é gordinha né Ela fica boiando assim na água Ela pode achar sua família agora Vamo procurar sua família Briscachu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Fazer igual Ó vou chegar bem na hora Não vai morrer Bem na hora que você chegar aí ó Deixa eu ver quanto tá de vida Cadê? Ah 21 Ainda faltava Vai ser que tá tipo 1 de vida assim Já aconteceu isso comigo De tal 1 de vida eu cheguei na frente do Da Enfermeira Joy Ela me salvou Pikachu Briscachu Muita gente Pra esse episódio né Pra esse episódio nós vai enfrentar de novo As vagiola É bom ver agora hein Vamo ver agora Tchau Falou Tchau 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 Tchau